Olá, crianças! Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa, a nossa quinta aula da semana. Como de costume, vamos sempre começar a nossa aulinha colocando a presença do Senhor. Muito bem! Então, olha lá. Estudamos bastante durante essa semana sobre as virtudes. Quais foram as virtudes que nós estudamos? Fé, esperança e caridade. Ensinados por quem? Por Jesus. O nosso grande exemplo de fé, esperança e caridade. Aprendemos com o nosso Deus como viver uma vida que o agrada. Praticando sempre o bem, com amor ao próximo e acreditando nas maravilhas que Ele faz e pode fazer em nossas vidas. Então, é o momento de agradecer ao Senhor por todas as maravilhas que Ele fez, que Ele faz e que Ele ainda fará por mim e por vocês. Então, vamos para a nossa oração de agradecimento. Todo mundo juntou as mãozinhas, todo mundo com os olhinhos fechados e vamos pensar no Papai do Céu. Olha lá! Pai, todos os dias peço-lhe proteção, saúde aos que amo e o Senhor, na sua infinita misericórdia, ouve as minhas preces e faz-se presente na vida deles. Gratidão, meu Pai, que os dias bons passem bem demoradamente, para que eu possa senti-los com minha alma. E que eu tenha no meu coração sempre o desejo de perdoar e de pedir perdão. E que o Senhor possa me perdoar. Nada é mais importante que o Teu amor, que sustenta-me em dias difíceis. Obrigado por Tua luz e por nunca ter desistido de mim. Assim seja. Amém. Amém? Agora vamos dar aquela relaxada, que já conversamos com o Papai do Céu, já agradecemos. Agora vamos para os nossos conteúdos de língua portuguesa do nosso livro Sais. Olha lá! Vamos relembrar mais um pouquinho sobre essa história que nós estamos estudando tanto no nosso livro Sais, não é? Sobre a Chapeuzinho Vermelho. Mas você já parou para imaginar como seria essa história contada pelo lobo? Hum, como será essa história da Chapeuzinho Vermelho na versão do lobo mau? Será que ele vai mentir? Será que ele vai inventar histórias? O que vocês acham? Ah, pois vamos descobrir juntinhos como é a história Chapeuzinho Vermelho na versão do lobo. Olha lá, meus amores. Abrem seus livros na página 156 e na 157, ok? Então vamos conhecer junto comigo essa história da Chapeuzinho Vermelho contada pelo lobo. Olha lá! A verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho versão do lobo. A história que há muito tempo as pessoas ouvem falar da Chapeuzinho Vermelho não é a verdadeira. Pois aqui quem vai lhes contar sou eu, o lobo. Escutar várias coisas ao meu respeito, como pessoas falando mal ao longo do tempo e a invenção dessa história, fez com que eu resolvesse contar-lhe toda a verdade. Nossa, que verdade será essa que o lobo tem a nos contar, crianças? Vamos lá! Eu sou um lobo muito bonzinho. Será? Eu sou um lobo muito bonzinho. Tão bonzinho que não comia os animais. Aliás, sou vegetariano. Ele é vegetariano? Ele não come carne? Como assim o lobo mau não come carne? Para a grande decepção da minha mamãe. Mãe, eu vivi ajudando as pessoas e os animais que se perdiam pela floresta a encontrar o caminho certo para o seu destino. Quer dizer que o lobo era bonzinho? E por que será que ele fez aquelas maldades? Vamos saber. Numa das minhas caminhadas pela floresta, em busca de frutas, encontrei uma menina de capuz vermelho, a Chapeuzinho, crianças. Como sou educado, logo perguntei à garota se ela estava perdida. Garotinha, você está perdida? Não, seu lobo. Eu ia levar esses doces para a vovó, mas ela joga todos fora. Então, levarei para uma festa que está acontecendo na floresta. Respondeu a garotinha, que depois descobri chamar-se Chapeuzinho Vermelho. Ela joga os doces fora? Perguntei à menina. Sim, lá tem muitos doces. É que ela faz e todos os dias joga fora. Se você gosta de doces, deveria ir para a casa da vovó. Respondeu Chapeuzinho Vermelho para o lobo. Como eu tinha muita fome, segui a caminho da casa da vovó, enquanto Chapeuzinho Vermelho foi para tal festa. Ao chegar perto da casa da vovó, avistei-a no quintal e logo ela foi me convidando para comer doces. Vovó estava assustada com o meu estado magro e triste. Então, ela teve a ideia de me engordar. Como sou alto, ela pegou todos os doces, colocou em uma panela, empilhou vários móveis e subiu em cima deles para despejar os doces na minha boca. Uma ideia muito louca, mas não ia questionar uma senhora com cabelos todos branquinhos e que já estava me oferecendo o que comer. Tudo parecia que ia funcionar. Quando a vovó escorregou e caiu na minha boca. Olha lá. Segundo o lobo, ele não queria comer a vovó. A vovó caiu na boca dele. Esse lobo. Vamos ver a continuação dessa história. Foi tão rápido que engoli a vovó de uma só vez. O tempo passou e Chapeuzinho Vermelho chegou, fazendo perguntas doidas do tipo que olhos, nariz, pés e boca são esses? Parecia uma brincadeira. Eu estava passando mal e aquela menina estava me fazendo perguntas, me confundindo com a vovó. Sei, seu lobo. Expliquei que era o lobo. E o plano maluco da vovó de me engordar foi quando Chapeuzinho resolveu tirar a vovó de dentro de mim. Com o mesmo plano da vovó, subiu nos móveis empilhados e tentou puxar a vovó com as mãos. Como ela estava cansada por causa da festa, caiu também na minha boca. Ainda bem que a mãe da Chapeuzinho Vermelho não veio, pois essa família tem um comportamento muito estranho. Com tanta confusão, chegou o lenhador e me viu deitado com aquela barriga gigante. Sobrevivi. Agora, estou contando a minha versão. Estou processando a Chapeuzinho Vermelho por agir de má fé com o morador respeitado da floresta. A vovó por tentar me matar engasgado. E o lenhador por operação não autorizada em animais. Bem, amigos, espero que acreditem. Tenho duas testemunhas, sendo elas Dona Pata e o Tônio Coyote. Fim. Agora, diga para a sua família o que você achou dessa versão do texto. Você gostou da versão moderna do conto de fadas que tem muitos anos de existência, mas nunca envelhece? Você gostou da versão do lobo? Você acredita nele? Pois olha lá, vamos aos questionamentos. O que vocês acharam da história do lobo? Diga para seu orientador. Vocês acham que ele mentiu? Será que aquela história todinha que ele inventou, que a vovó caiu sem querer dentro da boca dele, será se foi verdade? E a Chapeuzinho também caiu sem querer? E aí, o que vocês acham? Ele disse no começo da história ser vegetariano. Quem sabe o que significa? São aquelas pessoas que só comem o quê? Verduras, frutinhas, alimentos que não são derivados de animais. Por que ele vai processar o caçador, a vovó e a Chapeuzinho? Porque ele disse que o caçador fez uma cirurgia na barriga dele sem autorização. A vovó que quis engasgá-lo, não é verdade? Esse lobo é cheio de história, cheio de artimanhas. Se vocês fossem os juízes, que sentença daria ao lobo? Vocês iriam inocentar o lobo? Vocês iriam culpar o lobo? Pensem aí direitinho, relembrem a história e pensem, será se o lobo tem razão? Será se ele está certo? Então, converse aí com a sua família e cheguem a uma conclusão. Uma mesma história pode ser contada de diferentes maneiras? O que vocês acham? Uma mesma história pode ser contada de diversas formas e maneiras? Isso acertou quem disse sim. Exemplo disso é a história que acabei de ler da Chapeuzinho Vermelho, só que em outra versão, de uma maneira diferente contada pelo lobo mau. Em que momentos percebemos as diferentes maneiras de contar uma história? Na história em que Magali assume o lugar da Chapeuzinho Vermelho, lembra que vocês estudaram? Na história do lobo contando sua versão, que acabamos de conhecer, e na própria história em que o livro Sais nos mostrou, ou seja, o conto clássico tradicional que todo mundo já conhece. Então, nós vimos que na história Chapeuzinho Vermelho, nós vimos várias formas de contá-la, não é? Várias formas de interpretá-la. Outras versões, o lobo sendo preso pelo caçador, Chapeuzinho recebendo conselhos do caçador, o caçador cortando a barriga do lobo para atirar a vovózinha, o lobo escondendo a vovózinha no guarda-roupa. São as outras versões que conhecemos dessa história. Então, vamos relembrar agora o uso do R, RR, S e SS. Mas vamos começar pelo uso do R e RR. Quando poderemos usar o R sozinho e o R e R juntinho, em início de palavras usa-se apenas um R. Nunca começamos uma palavrinha com dois R juntinhos. Entre uma consoante e uma vogal, no meio da sílaba usa-se apenas um R. Depois de uma consoante, N ou S, no meio da palavra, o R terá o som de RR. como em honra e Israel. Em final de sílaba, usa-se apenas também o R. Então, o R sozinho, ele sempre irá começar uma palavra ou terminar uma palavra. O RR nunca começa e nunca termina. Regras básicas agora do S e do SS. Atenção. Quando o S tem um som de Z e está entre duas vogais, usa-se um S. Exemplo, casamento, fase, maravilhoso. Entre uma vogal e uma consoante, um S. Exemplo, costa, costume, destino. quando está entre uma vogal e uma consoante e tem um som de S, usa-se SS. Exemplo, passado, vassoura e tosse. Certo? Essas são as regras básicas do uso do S e do SS. Relembramos os sinônimos e antônimos. Sinônimos. Estamos, então, revendo tudo que já trabalhamos, não é verdade? Já estudamos o R, o R e o RR. Já estudamos o S e o SS. Portanto, estamos relembrando. E já estudamos também sinônimos e antônimos, ou seja, palavras com significados iguais ou diferentes. Vocês lembram disso? Então, olha lá, para relembrar a memória de vocês. Eu tenho a palavra branco. O sinônimo de branco vai ser o quê? Claro, que tem o mesmo significado. E o antônimo, tia? Escuro, que é o quê? O oposto, significado contrário. Barulho, que é a mesma coisa. Sinônimo é o quê? Zoada. E o antônimo, que é o oposto, é silêncio. alto, a mesma coisa de alto, grande. E o antônimo, o contrário de alto, baixo. Então, estamos agora relembrando sinônimos e antônimos, que também já estudamos. Aprendemos também, crianças, muitas coisas legais até aqui, inclusive sobre as histórias do era uma vez. A mesma história pode ser contada de diferentes formas, não é? A leitura pode ser divertida quando criamos vozes. Na história do Lobo Mau, na versão dele, contada da Chapeuzinho Vermelho, a tia Gracilene fez o quê? Imitação de vozes, não é verdade? Então, a leitura ficou divertida. No Fantástico Mundo do era uma vez, tudo pode acontecer. é só soltar a imaginação e viajar no mundo do era uma vez. Agora, siga a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau pela floresta para relembrar o que você estudou nesse capítulo. Então, vamos agora relembrar o que nós aprendemos até aqui. A mesma história pode ser contada de diferentes formas, certo? E no Fantástico Mundo tudo era uma vez, tudo pode acontecer. Histórias e versões bem divertidas podem surgir. A leitura de uma história pode ficar bem divertida quando brincamos de seus personagens e criamos vozes para eles. Então, quando criamos vozes, aquela leitura se torna divertida. e no mundo das histórias existem também muitas palavras, inclusive aquelas que são escritas com R, RR, S, SS, como em O Lobo Correu para Chegar Primeiro. Olha só as duas formas de escrita da letra R. Nós temos Correu com dois R e primeiro, olha o som da letra R, nós temos dois sonzinhos na letra R, em Correu e em primeiro. Chapeuzinho ficou assustada com o sorriso do Lobo. Nós temos assustada com dois S e temos sorriso com apenas um S. E também as palavras que têm significado igual, contrário, sinônimo, antônimo, alegre, contente, igual, sinônimo, bom, mal, contrário, antônimo. Então, neste capítulo, você estudou e nós aprendemos o conto de fadas, leitura e escuta e a interpretação de textos, a leitura dramatizada, palavras com R, RR, S, SS, palavras com significados iguais e significados diferentes e a escrita de frases. E então, crianças, até a próxima aula. Beijos carinhosos e fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau.